Fala galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Blunker e rapaziada, você que tá querendo o cara pegar Arena 8, quer subir pra 6k de pontos, até pra mais? Rapaziada, no vídeo de hoje eu gravei basicamente uma playzinha aqui e eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu utilizei nela pra tá conseguindo dar uma vitória royale com um número de kills razoavelmente aceitável, tá cara? Não foi tão baixo, mas também não foi alto, mas é quantidade de kills se você utilizar essa estratégia e também tentar fazer basicamente essa margem de mortes, cara. Você basicamente vai estar conseguindo pegar uma boa colocação em campeonatos ou algo do tipo assim, guys. Então se você vier até o final, tá bem bacana. E eu queria avisar pra vocês que essa play, mano, eu basicamente fiz no controle. E cara, eu não tava muito bom no controle, na verdade, eu quase nunca fui bom no controle, cara. Eu tava muito desaquecido, simplesmente peguei, mano, vou jogar uma areninha aqui pra tentar gravar e fui no controle mesmo e dá-lhe. Consegui dar uma vitóriazinha royale e eu espero que vocês gostem da gameplay e também prestem atenção em todos os pontos que eu citar no vídeo. Porque esses pontos são de extrema importância pra você optar conseguindo também dar uma vitória royale aqui no game. Desde já, se você é novo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o likezão que é muito importante e também, cara, se não me pedir muito, vem aqui na loja de itens, vai lá embaixo, apoia o criador, digite a nossa tag que é 1blooker, 1blooker, isso mesmo. Dá uma aceitar e, velho, me ajuda demais, cara. Então um abraço pra todo mundo que me apoia na loja de itens do Fortnite, tá? Então é isso aí, rapaz. Essa é uma desrolação, bora aqui pro vídeo ver como faz pra você estar ganhando muitos pontos na arena. E esse vídeo é patrocinado pela ProGamerAcademy. Se você quer evoluir no Fortnite com as melhores vídeo-aulas e com os melhores professores, acesse ProGamerAcademy ou entre no nosso primeiro link da descrição. Então, guys, let's go, mano. Bora lá, então. Agora eu vou fazer meio que um reviewzinho da minha partida que eu dei win aqui na Arena Nova Season e a gente vai estar conseguindo, velho, captar alguns pontos interessantes que você pode estar aplicando aí na sua play, aplicando aí na sua partida aqui na arena pra você estar subindo um pouco mais de pontos, tá, rapaziada? E a nossa primeira dica é a seguinte, mano. Escolha um drop, exatamente. Escolha um drop aí de um a dois drops pra vocês estarem caindo. Recomendo vocês estarem escolhendo dois, porque quando uma rota do ônibus não estiver favorável, você pode estar caindo no outro drop. E eu escolhi aqui, cara, basicamente Costa Convicta, como é o nome agora. Era penhasco praiano, só que acabaram mudando aí pra Costa Convicta devido à nova season, cara. Então, escolha um drop, cara, que vocês saibam onde estão todos os baús. Se a situação apertar pra você, você saiba pra onde correr, saiba onde vai ter outros itens pra pegar, cara. Então é muito importante vocês estarem caindo em um local que você conhece. Então, essa é a nossa primeira dica, cara. E como vocês viram, basicamente já encontrei um inimigo ali. Eu sabia que ele tinha acabado de cair também e ele não tinha item muito bom, cara. Então, basicamente, eu tentei um rushzinho pra ver se desse certo. Eu, óbvio, consegui levar a kill, que é muito importante você já, início de jogo, já pegar uma killzinha, cara. É muito importante isso, porque você já ganha mais confiança na partida e também já ganha ali uns pontinhos extra, guys. Então foi isso que eu fiz. Eu tentei, cara, encontrar alguém pra matar e eu encontrei esse mano aí. Mas, infelizmente, agora eu não consegui encontrar ele, mas mais lá pra frente eu consigo encontrar esse cara e, óbvio, fazer uma killzinha. Mas é isso, mano. Vamos começar e também dar mais prosseguimento aqui à nossa análise de partida. Então, guys, basicamente, nessa hora aqui, cara, eu já tinha encontrado uma 12, que é algo de extrema importância, cara. Principalmente ali no early game. É muito importante você já ter uma 12 justamente pra você conseguir intimidar o seu inimigo, cara. E eu fui atrás aí da kill. Eu sabia que ele tinha passado por aqui. Minha movimentação, cara, tava muito dura nessa hora. Eu tava errando muito edit, tá ligado? Mas eu vi que o inimigo tava correndo muito. Então eu peguei, fui atrás da kill, consegui roubar a parede, coloquei basicamente uma escada e finalizei, cara. Então pegamos em uma killzinha. E outra dica, cara, muito importante, é você saber, mano, analisar antes de você rushar, cara. É muito importante isso. Eu bato a tecla várias vezes, cara. Antes de rushar, mano, primeiro verifica o estado do seu oponente. Seu oponente pode estar mais forte que você. Ele pode estar full shield. Mas como eu fiz essa análise na minha? Eu basicamente vi que o meu inimigo, ele tava correndo muito. Desde quando eu cheguei a primeira vez, pra confrontar com ele, ele corria muito, ele não vinha pra treta, ele preferia mais se esconder do que vir pra cima. Isso significa que ele está desconfiante da play, cara. Isso significa que ou ele tá sem shield, ou ele tá sem 12, cara. E no caso ali, ele tava muito ruim, mas pelo menos ele tava com um scarzinha, que era ter uma arma boa. Então foi isso basicamente que eu fiz, tá ligado? Eu fui lá, matei ele e consegui pegar a scar. E outra parada também, cara, que eu queria falar aqui pra vocês, é vocês aproveitarem pra tá terminando de lutear aí a cidade que vocês estão. Óbvio, se eu tiver perto da zona. Com a minha cidade que eu tava aqui agora, é uma cidade que está extremamente perto da zona, eu sei que eu tô com um lute basicamente bom, porque eu já tenho um scar, eu já tenho uma 12, já tenho uma SMG. Cara, pra mim tava de boa, mas eu ainda precisava encontrar o shield. Então se você quiser dar uma luteada, cara, recomendo você lutear. E é isso aí, cara. Lutinha, termina de lutear a cidade, antes de você tá rotando pra safe. Óbvio, como eu falei, se vocês, cara, estiverem aí perto da safe zone. Se vocês estiverem muito longe, recomendo você, em vez de ficar perdendo tempo luteando, rotar, porque senão você pode tomar dano da safe zone, e isso não vai ser algo interessante. Bom, rapaziada, então, aqui eu já tinha acabado de lutear costa convicta. Eu farmei bastante nela, já que tem bastante, como pode dizer, aquelas madeiras que tem espalhado, aqueles pallets, você consegue pegar bastante madeira. E foi isso que eu fiz, cara. Eu cheguei lá, dei aquela farmadinha de leves, peguei um pouco de material, e comecei a rotar pra safe. Eu sei que eu já tava muito perto, mas quanto antes você voltar pra safe, é muito importante, pois você vai evitar de ser marcado por futuros inimigos. Tipo, se tivesse um inimigo ali na minha frente agora, ele iria ficar me marcando, chegar na safe zone. Eu sei que isso, cara, acontece mais quando você tá mais distante, mas mesmo assim, cara, se você estiver perto da zona, recomendo você tentar ficar ao máximo dentro da zona, pra já ficar garantindo ali sua posição, porque o outro inimigo pode vir e ficar te marcando. Então, mais uma dicasinha essencial aí pra você. E outra dica aqui pra vocês também, guys, foi que nem eu fiz agora, de conversar com bots, cara. Eu sei que é uma parada assim, que quase ninguém faz, mas se você conversar com bots, cara, pode ser que eles te doem, ou até mesmo, cara, tem como você trocar alguns itens com eles. Então, é uma parada muito interessante assim. Eu conversei com esse bot aqui, infelizmente, esse aqui não tinha nada de bom, mas você consegue itens de graça conversando com bots, cara. No bot que tem em Pantano Gloop, basicamente você consegue, cara, PX Gloop, e também X-Dons de graça. Então, é uma parada assim, extremamente importante você ter ali um PX Gloop, que na minha opinião é a cura mais importante do jogo, e a melhor cura do jogo. Então, sempre conversa com bots, cara. Mesmo que se ele não for dar nada pra você, você já consegue também um XP, tá ligado? E bom, rapaziada, nessa hora aqui, eu rotei pra Alameda, porque eu vi que tinha como pegar uma killzinha aqui, tá ligado? Porque tinha muita gente que tava voltando da safe zone, e provavelmente o ponto de parada dele seria Alameda Arborizada. Então, foi aí que eu encontrei esse mano aqui, tá ligado? Minha movimentação e medição tava muito ruim, cara, muito ruim mesmo, porque eu tava jogando no controle, e no controle eu sou horrível, cara, sou melhor no mouse e teclado. Mas é isso aí, mano, ia ter que conseguir pegar uma kill relativamente fácil. Deu um pouco de trabalho pra conseguir encontrar o cara, mas a kill, mano, foi de extrema facilidade. E nessa hora aí, mano, eu tive que abusar do L2, infelizmente, eu tive que abusar do L2, o cara tava quase me comendo com a R, cara, eu não podia deixar isso acontecer. E também, cara, eu não ia ter tempo basicamente pra puxar a 12, ter paciência de mirar e tudo. Então, mano, eu tenho o L2 aqui, que é um recurso extremamente importante, por isso pra você aí, cara, que tem o L2, mano, nessas horas aí você deve utilizar ele, tá, guys? Pode ser com SMG, cara, pode ser aí também com a R. Eu utilizei a R, porque eu achei que daria mais dano, tá ligado? E pra mim, acho que foi muito mais fácil com a R, mano, que a R ali tá dando 30 mais ou menos, fora a HS que dá 49, então, velho, muito importante também. Então, mano, se você L2, cara, que nem eu fui nessa partida aí, usa e abusa do L2, rapaziada. Então, rapaziada, aqui vai outra dica pra você, caso sua safe zone, mano, tenha caído tão longe assim que na minha, recomendo você pegar um veículo pra tá chegando, tá, velho? Infelizmente, os ovnis foram tirados, ele era uma boa opção pra você rotar sem tomar dano, mas, cara, um carrozinho também já tá de boa ajuda, cara. Então, foi a opção que eu peguei, mano, tem um carrozinho aqui, eu vou pegar só mesmo pra chegar na safe zone, porque senão eu ia perder muito tempo rotando, e também eu estaria muito exposto, cara, pois uma pessoa rotando pra safe zone, além de ficar exposto, como eu falei, que você pode receber tiro de outros oponentes, você também, cara, pode ficar sendo marcado ali na hora que você for chegar na zona segura. Então, é uma parada muito importante. Tá longe, cara, pega um carrinho ali e sobe, tá, mano, sem espera nenhuma. Essa é uma parada assim que eu utilizo muito, e, cara, é muito difícil, mano, eu tomar dano pra zona por causa dessa dica de rotação, cara. Eu tento inolir mais pela rota direto, eu sei que tem outras rotas, mas como as outras rotas, cara, era muita montanha, não daria pra eu passar direito, então, falei, mano, eu vou pegar o carrinho aqui e vou direto. Me tio louco mesmo, me guineroi todo mundo, não tentei caçar treta com ninguém, apenas rotar pra safe zone, que, óbvio, era o meu objetivo. Bom, guys, nessa hora aqui, mano, um cara caçou treta comigo, ele saiu atirando em mim e eu tava sem shield, verifica como você tomar mais um pouquinho de shield, ver se vale a pena você tomar. No meu caso aqui, cara, eu tinha basicamente ali um caminhão de group, então, velho, valia muito a pena, basicamente não gastei nada, e, mano, por conta da sombra do console, eu não consegui identificar esse cara, então, eu peguei, vazei dali e fui rotar pra minha safe zone ali, já pra ir garantindo minha posição, cara, então, é uma parada assim, que, cara, eu vi, mano, tá muita sombra no game, eu não tô conseguindo enxergar nada, eu vou rotar pra safe zone, vou tentar ficar safe, foi basicamente isso que eu fiz. Então, guys, nessa hora aqui eu parei, óbvio, pra dar aquela marcada na rapaziada que tava vindo da safe, e eu encontrei esse mano aí, mano, já dei aquela rasgada de AR nele justamente, já pra deixar ele na vida, e também, cara, pra deixar ele ali desconfortável e não tão confiante. Nessa hora eu comecei a spamar bastante pra dentro da box dele, pra ver qual seria a reação, ele abriu, editou o cone, peguei um prefirezinho ali, basicamente, eu já tava esperando que ele ia fazer isso, e ele começou a subir high como era esperado, mano, high pra tentar se curar, e eu fui também, e comecei a tentar pegar o high dele, ele não parava de subir high, isso é muito normal, o cara quer se curar, ele vai ficar desesperado pra tentar pegar o high, cara. Cheguei, dei mais 46 de dano nele, ele começou a subir ainda, não parou, velho, e eu tive que depois optar por uma parada que eu não curti muito. Então, rapaziada, basicamente, essa parada é basicamente derrubar o cara, velho, eu não tava querendo derrubar ele, tá ligado, mas o cara tava subindo muito high, e eu tive que fazer isso, mano, ele tava basicamente lá em cima se curando, e tomou ali no ar, e acabou falecendo, então tá outra dica, mano, o cara quando ele toma bastante dano, ele tenta sempre subir, ele vai tentar evitar ao máximo, a não ser que você dê uma brecha, meu Deus, mano, toda hora passando moto aqui na rua, mas voltando à dica, é o seguinte, basicamente, quando o cara tomar dano de você, ele vai tentar ao máximo evitar confronto, a não ser que você dê uma brecha tão grande assim, que aí ele vai tentar te atacar e agressivar, mas enquanto ele tiver, basicamente ele tomando dano, ele tá sem vida, ele não se tá sentindo confiante, então ele vai tentar ao máximo se curar, velho, pra tentar ter alguma chance contra você aqui, na luta, tá ligado? E bom, guys, outra coisa que eu fiz, velho, foi basicamente fechar uma box ali, um local que eu conseguisse marcar as pessoas, mas infelizmente, como vocês viram, eu caí fora da safe, velho, eu não consegui basicamente causar dano em ninguém, só fiquei ali, velho, basicamente gastando material à toa, mas cara, essa dica que eu tenho que dar pra vocês, se você ver que tá basicamente assim, no endgame, não tem muita necessidade, mas caso você queira, você pode tá basicamente fechando uma box, nessa hora, cara, eu vi duas pessoas tretando, e aqui vai mais uma dica pra vocês, não tentem ruxar quando tiver dois tretando, cara, basicamente consegui pegar mais eliminação ali, eu não fui pra cima do cara, é uma parada assim que eu bato muita tecla, mano, não vai pra cima do cara quando tiver dois tretando, você pode basicamente ficar no meio dos dois, e os dois ficarem te focando, cara, então não vai, velho, fica de longe ali, cria basicamente uma barreira, pra você conseguir acertar tiro nele, e eles não te verem ou não conseguirem acertar tiro em vocês, que vocês vão tá conseguindo, cara, nessa hora aí o cara ficou pistola, óbvio, que eu acabei pegando aquilo dele, não era uma coisa assim tão agradável se eu roubar aquilo de alguém, mas velho, tá valendo, peguei a killzinha dele, e eu já fui logo pro rush, moleque, vi que ele tava ali basicamente com uma doze, fui colocando barreira, vi que ele tava subindo muito, fiz o que? Derrubei embaixo, pra ele cair, óbvio, não posso deixar o cara subir high, eu que tenho que tá no high, nessa hora aí, cara, eu errei muito a edit, mas aí eu usei uma estratégia que eu utilizo muito, que é quando eu caio, algo tipo, acontece comigo, eu me tranco numa box, cara, é uma estratégia muito interessante, e eu cometi um erro nessa hora de não colocar um cone no meio da box, tá comendo vocês estarem colocando um conezinho aí, pra evitar que seu inimigo tipo, se controle basicamente dentro da sua box, chegou outro cara pra tentar com ele, mano, o que eu fiz? Velho, vou rotar pra safe zone, vou rotar pra safe zone, eu não vou ficar aqui, porque lá eu consigo marcar eles, eu fui basicamente rotando por baixo aí, fui fazendo basicamente a proteção, eu vi, velho, que eles não estavam me vendo direito, esse aí me notou, mas rapidamente, eu dei uma estratégia aqui, minha edição tava muito dura, cara, no controle, vocês não fazem ideia, eu tava tentando aplicar isso no mouse teclado, só que tava muito de bootleg, aí basicamente, peguei mais iluminação, o cara foi muito vacilão, velho, o cara abriu ali e ficou parado, mano, não façam isso, vocês viram ali que eu dei um tiro de 12, e papei o cara, utilizando ali a SMG, que é uma arma de extrema importância, e você consegue acertar muito tiro, em abundância com ela, cara, então basicamente isso que eu fiz, então, se eu tinha, eu e mais outra pessoa, cara, eu analisei a situação, velho, eu vi, meu Deus, aqui eu vou cair, velho, eu preciso descer, se eu continuar aqui, o cara pode derrubar, e eu posso acabar perdendo a partida, e cara, nessa hora, minha adrenalina tava a mil, vocês não fazem ideia, mano, e agora, utilizando aquela mais, aquela estratégia que eu falei pra vocês, pega um jump pad, e tenta ir pro mais próximo da zona, não sei conseguir, cara, é uma dica assim, que seja qualquer arena que você esteja, cara, é muito importante você tá tentando rotar, nessa hora, mano, eu falei, mano, o cara, ele tá na desvantagem, que ele tá tendo que rotar pro meu lado, então, eu posso marcar ele, foi basicamente isso que eu fiz, eu vi que ele tava muito nervoso, tava errando muito tiro, eu consegui acertar dois tiros nele, pra deixar a situação ainda mais favorável pra mim, tá ligado, ele veio, conseguiu me conar, não fiz nada, tá ligado, tentei acertar do lado, e meti um 94 na cabeça dele, na hora que ele deu um pulinho, então basicamente foi isso, consegui aqui a vitória royale, óbvio, mano, eu tava extremamente duro, mas o que eu quero que vocês percebam aqui, é o não, o quão minha gameplay tava ruim, cara, e são as estratégias que eu utilizei, que são estratégias que você, basicamente, adquire jogando Fortnite, então, tá aí mano, gameplayzinha aí, e também espero que vocês tenham captado, todas as informações aqui do vídeo, foi um vídeo assim, diferenciado cara, pois todo início de season, eu trago um vídeo aqui, onde eu ganho na arena, seja a primeira vitória royale, ou algo do tipo, e eu basicamente analiso ela, e mostro o que que eu utilizei, quais foram as estratégias que eu utilizei, pra tá ganhando aquela partida rapaziada, então esse foi o vídeo velho, se vocês gostarem, óbvio, não se esqueça de apertar no botãozinho, de inscrever-se velho, e também deixar o seu likezão, porque vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse, rapaziada, desculpa, na beira de uma avenida, então desculpa qualquer barulho, e aí sim mano, se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o like, e também de me apoiar na loja de itens do Fortat, usando meu código, que é YouTube Bloker, mano, tu me ajuda demais me apoiando, tá guys? Então é isso mano, essa é a minha enrolação, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, valeu e fui!